O jeito mais bonito, com o mundo do meu chico O que eu fiz a depender? E o lido, eu não sei cruel ou infeliz A tránsula que a churral está a partir E quer ouvir? Se quer, como eu sou, mas eu não sei Apoise-de-de, apoise-de-de Sem a mulher que já está aves como eu Apoise-de-de, apoise-de-de Apoise-de-de, apoise-de-de